Quase 5 mil bilhetes foram vendidos para a rifa de duas Smart TV de 43 polegadas sorteadas pela Casa da Acolhida. Os prêmios foram sorteados no dia 30 de julho no programa do Gui Boaventura e duas Felizardas irão levar os televisores para casa. Olha, mais uma promoção realizada pela Casa da Acolhida. A promoção teve início no mês de fevereiro e nós fizemos um sorteio de dois aparelhos de TV e hoje a gente está aqui tendo a grata satisfação de estar fazendo a entrega dos prêmios às sortudas, né? É, foi uma surpresa, né? Muito agradável ter ganho, porque assim, a gente sempre ajuda, né? Mas assim, nunca tem essa... pensar que a sorte vai ser para a gente, né? E eu comprei, eu estava até esquecendo disso e desliguei o meu celular, o meu telefone fixo. E o Ailton custou a me achar. O dia que ele me achou, ele me ligou na escola, eu achei que era um trote. Ele falou que estava na minha casa com o meu filho, eu saí apavorável e disse, nossa, sequestraram o meu filho. Porque eu não estava esperando mesmo, né? E foi uma surpresa muito boa saber desse prêmio que eu tinha sido sorteada. E a demora de entrega, eu acho que eu tive culpa, porque ele demorou uns 15 dias para me encontrar. Foi muito bom, bom demais, né? Ajudar vale a pena. Nossa, muito feliz. A gente contribui. Às vezes a gente nem lembra em questão de rifa, de premiação, é mesmo para estar ajudando, né? Fiquei feliz porque é gratificante a gente ser sorteada e mais gratificante ainda poder estar ajudando, fazendo bem, né? Para essa entidade que com certeza é muito merecedora. Fiquei bastante feliz. Agora você vai conseguir ver Netflix na tela maior. Ah, com certeza. Show de bola, né? O dinheiro arrecadado com a rifa será revertido para a instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade em Patos de Minas. E a gente fica muito agradecido a todas as pessoas de Patos de Minas, de toda a região, que acredita nas nossas promoções e está sempre aderindo e comprando seus bilhetes. Já que a Casa da Curida é uma entidade que abriga crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social, e são graças a essas promoções que a gente tem condições de dar continuidade ao trabalho da casa e de dar uma vida melhor para essas crianças que hoje aqui estão abrigadas. A casa hoje tem 17 crianças abrigadas e se não fosse essas promoções, não fosse o apoio que a população dá para nós, com certeza seria muito mais difícil ou talvez até mesmo inviável a gente dar continuidade ao trabalho da casa. O próximo sorteio da Casa da Curida será uma motocicleta Yamaha Factor e uma bicicleta no valor de mil reais. Como a Casa da Curida vive de promoções, a gente está realizando agora a promoção de uma moto zero quilômetro e uma bike também zerinha. O pessoal do Telemark já está ligando nas empresas, nas residências, a gente está vendendo essa rifa, mandando um mensagem devidamente identificado com o uniforme da Casa da Curida para estar recebendo. Então você que recebeu uma ligação na sua empresa, na sua residência da Casa da Curida, é a nossa promoção, que é uma bike nova e uma moto zero quilômetro. E o sorteio será feito no dia 30 de dezembro.